Tem mais um? Você escapou, viu? É? Você escapou. Porque essa aí... A gente ia fazer uma lutinha aqui. Eu vou agotizar. Mas o Marquis só trouxe um hoje. Pelo que o outro tá com o Johnny, tá usando. Ó, nem boxe, nem taekwondo, nem judô. Hoje o Balanço mostra pra você uma nova modalidade de luta que chegou aqui em São Paulo. A guerra de... Travesseiros. É isso mesmo. Olha só, a famosa lutinha de criança virou campeonato oficial com atletas profissionais e grandes premiações. Tem uma reportagem pra você. Vamos ver. Cuidado. O árbitro aguarda no centro do ringue. Uma atleta sobe, outra está no aquecimento. Tem até aquele protetor pra não perder os dentes. E a garota que levanta a placa anunciando. Primeiro round. Começa a luta, mas pera. Tem algo a mais aí. E é isso mesmo que você pensou. São travesseiros. Lembra daquela guerrinha de travesseiros que todo mundo já fez um dia? Pois é. Agora é luta. Com direito a regulamento e tudo. Um ponto se acertar na região da cabeça, de forma limpa. Três pontos se o atleta, ele fizer uma giratória e pegar no rosto. E cinco pontos ele conseguir, com o travesseiro, derrubar o adversário. E pra garantir a maior soma de pontos, dá-lhe estratégia. Vai começar o segundo round aqui, Gabriela e Karina. Elas se cumprimentam e começam. Atenção, as adversárias se estudando. O travesseiro ainda não... Agora sim, começa a voar travesseiro pra todo lado. As duas. Olha esse giro que a Karina deu agora. Pegou na lata da Gabriela. Mas ela não se entrega. Defende com a esquerda, ataca com a direita. Olha lá, olho no lance. Pelas barbas do travesseiro, o negócio é forte, gente. Impossível saber quem tá com a vantagem. Afinal de contas, eu vi travesseiro voando pra todo lado. Não entendi nada. Pra mim, a competição está empatada. Empate nada. No final do terceiro round, deu Karina. Karina ganhou. Olha aí, rapaz. Quem vê, pensa que é uma brincadeira. Ah, é guerra de travesseiro. Não tem nada de brincadeira, não. Pegou fogo. Não é exatamente aquele travesseiro de pena de ganso e também não aquele anti-alérgico, anti-ácaro. Mas é melhor do que levar uma bordoada. Steve Williams é o criador da modalidade. O norte-americano lembra que no início promovia lutas com travesseiros normais. Depois teve a ideia de adaptar as alças e a capa de nylon, que serve pra fazer um barulho legal, segundo ele, quando pega de jeito. Ah! Vai, 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 vai. Pega o suporte, hein? Olha, ele tava me explicando, o Steve tava me explicando aqui, que é o seguinte, o travesseiro especial, ele tem três empunhaduras. O lutador pode pegar por aqui, por aqui, ou até uns três. Dois ou três ao mesmo tempo, que aí fica bom o golpe. Atenção, Steve! Ele nem se mexe, tá acostumado. Achei demais, profissionalizaram a nossa infância, né? Dá vontade de entrar lá e sair dando travesseiragem. Essa é a primeira vez que o campeonato de luta de travesseiro acontece aqui no Brasil. Olhando assim, parece até coisa de criança, brincadeira de infância, mas aqui a coisa é séria. Vale cinturão e prêmio de mil dólares, isso mesmo. O equivalente é quase cinco mil reais. Por uma graninha dessa, dá até pra arriscar. Os lutadores já fazem planos pra seguir na carreira e ganhar dinheiro. É um esporte novo, no segundo ano. Eu tô participando, eu tô amando muito. E vamos agora pegar o cinturão e ir pra fora. Esse é o meu objetivo. Outros já veem na modalidade uma forma de acertar as contas com o passado. Meu irmão mais velho levava a melhor. Ele era um pouco maior do que eu na época, então ele levava a melhor. Hoje, com certeza, o que levar a melhor sou eu. Segundo Steve, a vantagem é que dificilmente alguém vai sair com um osso quebrado ou sangrando. Além disso, ele garante que luta de travesseiro é um poderoso remédio anti-estresse. O objetivo agora é promover mais campeonatos pelo mundo e licenciar o esporte pra que ele seja praticado nas academias. Não tem peso, não tem altura, não tem idade pra todo mundo. É pra se divertir. Se divertir e fazer um esporte, ter a qualidade de vida e não ficar parado, não ser sedentário. Ter alguma atividade ali que seja prazerosa.